Sem prejuízo das atribuições da Secretaria da Receita Federal, o oficial do RCPJ poderá registrar e autenticar os livros contábeis obrigatórios das sociedades simples, ou as fichas que o substituírem, cujos atos constitutivos estejam registrados na própria serventia. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 588. Sem prejuízo das atribuições da Secretaria da Receita Federal, o oficial poderá registrar e autenticar os livros contábeis obrigatórios das sociedades simples, ou as fichas que o substituírem, cujos atos constitutivos estejam registrados na própria serventia. Parágrafo único. A autenticação de novo livro será realizada mediante a exibição do livro ou registro anterior a ser encerrado. A autenticação de novo livro será realizada mediante a exibição do livro. A autenticação de novo livro será realizada mediante a exibição do livro.